Música Prevenção e controle de perdas, aula 2 Um dos conceitos resistentes para se entender as causas dos acidentes é o modelo de casualidade que fixa os seguintes níveis de causas para a ocorrência do acidente Causas imediatas, causas básicas, causas administrativas Frank Birch, diretor de segurança do serviço de engenharia norte-americano afirma de estudar e entender melhor todos esses conceitos criou um modelo constituído de peças de dominó que é conhecido como dominó de Frank Birch Aqui está esquematizado as figuras que está mostrando essa sequência de dominó que ele desenvolveu para estar explicando as causas desses acidentes Prevenção e controle de perdas Essas causas imediatas aqui são circunstâncias que precedem imediatamente o contato para a ocorrência de um acidente São causas bastante evidentes e facilmente observadas Frequentemente são chamadas de atos inseguros Ou seja, a maioria dos acidentes são causados pelas pessoas que sofrem os mesmos Comportamentos inadequados que podem contribuir para um acidente E as condições inseguras, circunstâncias que podem permitir a ocorrência de um acidente Ou seja, a pessoa está trabalhando em uma dama em altura e isso é um síntoma E entre os colaboradores lá em cima, eles começam a fazer uma brincadeira e um acaba caindo e sofrendo um acidente Ou seja, ali teve um ato inseguro Já se somando com as circunstâncias inseguras Esse dominó, ele explica que esses acidentes Ele tem que ter a questão de contato, a questão da perda Falta de controle, causas básicas, causas imediatas As pessoas, as pessoas, propriedade e a questão também do produto Que é a questão das perdas que a pessoa vai ter O contato vai ser com a pessoa As causas em si, que vai ser a questão do que vai ocasionar aquele acidente E assim sucessivamente Aí dentro desse dominó, ele explica que é como se fosse aqueles experimentos Aqueles experimentos que a gente faz com fósforo Que coloca uma fileira de fósforo para queimar E esses fósforos, ao todo, começarem a acender E se você puxar um, não vai dar continuidade na carbonização dos posteriores É que nem a queda de dominó, quem já brincou com dominó Você tem uma sequência de queda, mas se você retirar uma das pedras O restante não cai Ou seja, é que nem como se fosse a explicação dele Para a questão da ocorrência de um acidente Se você tiver um ato seguro E você tirar a circunstância daquela pessoa sofrer aquele acidente Você está se precavendo Para não a ocorrência desse acidente Causa dos acidentes Usar equipamento ferramenta de forma incorreta, defeituosa e improvisando Ou seja, a questão do que o pessoal cita em campo Recurso técnico provisório Essas questões é a mais conhecida pela gente também chamada de gambiarra Que muita gente coloca sacola no lugar de fita isolante Usar muito arame em questões que era para estar utilizando parafuso E isso mais na frente pode ocasionar um acidente Remover dispositivo de segurança para a realização de tarefas e depois recolocá-la Se você tiver dificuldade em usar um equipamento com a luva Você tira a luva para usar o equipamento e depois coloca a luva de volta Sendo que aquela luva era obrigatória E estaria, no caso ali, lhe isolando de um choque Instalar a carga de forma incorreta Não sinalizar ou advertir sobre o risco da operação que esteja sendo realizada No caso, você está limpando o piso E o colaborador vai lá e não coloca a plaquinha de chão molhada A pessoa vem, escorrega e sofre um acidente Pode torcer um braço, uma perna Operar equipamento sem autorização Todo equipamento tem que ter o seu operador identificado com foto E apenas ao mesmo pode ser guiado por ele E tem que ter a prévia inspeção do equipamento E as questões também de pessoa autorizada e que tenha experiência em operar aquele equipamento Brincadeiras Sempre contra qualquer tipo de brincadeira em campo Em campo era para trabalhar Brincadeira fora do pátio Operar equipamento sob a influência de álcool ou drogas Várias empresas, elas usam tanto o bafômetro Como também fazem a coleta de alguns colaboradores selecionados A coleta da urina Para fazer as questões do exame toxicológico Realizar manutenção de equipamento e movimento Antes da operação É a questão de que eu opere reto escavadeira Fazer o controle da mão de força Fazer o checklist do equipamento Antes de ligar, antes de começar a questão de trabalho Para não haver nenhum tipo de acidente ou incidente durante a outra hora do trabalho Proteção e barreiras inadequadas Ferramentas, equipamentos ou materiais defectuosos Espaços restritos ou condicionados Sistema de comunicação E adversidades inadequadas Ou seja, cada equipe tem que ter seu rádio E tem que estar tendo comunicação entre as demais Organização, ordem e limpeza Deficientes no local de trabalho Ou seja, a limpeza é importante em qualquer ambiente Condições ambientais com presença de poeira Fomos, gases, vapores e etc Se você sentir algum cheiro estranho Se você estiver em algum local Que você vê que se necessite máscara Sim, saia desse lugar Porque você pode estar Como é que se diz Deve estar inaulando algum tipo de substância Que mais na frente vai causar algum dano A sua saúde Ventilação insuficiente Perigo de explosão ou incêndio Estudo de frequência de acidentes Nessa pirâmide aqui De Frank Beard Ele explica A questão de Os incidentes menores A uma certa quantidade Ele pode estar ocasionando Um acidente sério Com a lesão maior Ou até com incapacidade Ou até mesmo a morte Ou seja A cada 600 incidentes menores Ou quase acidentes Você vai ter 30 acidentes Com perda de propriedade Algo tipo Perda Perda de um carro Perda de Alguma ferramenta Vai ter 10 menores Acidentes Que é qualquer acidente responsável No caso Aqui vai ter um Machucado no dedo Uma torção de tornozelo Alguma coisa assim E desde um Para um Acidente mais sério No caso seria a questão da morte Ou a questão da incapacidade Invalidez A pessoa machucou a coluna Isolou a coluna Ficou até Paraplégico A pessoa Sofreu alguma Amputação Identificação de perigo Técnicas de incidentes Crítico É um É um método Para identificar Erros E condições Inseguras Que contribuem Para a ocorrência De um acidente Com lesões Reais E potenciais Com grande potencial Principalmente Na situação Em que Se deseja Identificar Perigo Sem a Utilização De técnicas Mais sofisticadas E ainda Quando o tempo É restrito É que nem colocar um colaborador Para trabalhar na parte De elétrica Sem ele ter o conceito E sem ele ter O prévio Certificação Da NR10 O setor de manutenção De mecânica Da empresa É No caso aqui Vai ser uma exemplificação De uma terraplanagem Que apresenta Os seguintes Riscos ambientais Os riscos químicos Você vai estar trabalhando Naquela terraplanagem O pessoal vai ter muito maquinário Vai estar trabalhando Com graxa Vai estar trabalhando Também com a questão Tem os comboios Que vão fazendo O abastecimento E a manutenção Das máquinas Em si Os riscos físicos Que é a questão De umidade Ruído Vibração Calor A questão do sol Que é as radiações Não ionizantes Riscos ergonômicos Que é os esforços físicos Intensos Jornada de trabalho Prolongada Levantamento E transporte Peso Posição inadequada É a questão também Do colaborador Desoperador das máquinas Também a questão De ele estar posicionando O banco De acordo com A sua altura E seu ângulo de trabalho Também os riscos De acidentes Que é o arranjo físico Inadequado Falta de sinalização É O Questão também Do colaborador Tá Tá olhando a máquina O fiscal da máquina O bandeirinha Tudo isso É São questões De técnicas Que vocês vão ver A questão do acidente Se vai ocorrer Algum tipo de incidente Se você vai ter Uma área de perigo Uma área de risco Entendeu É Iluminação inadequada Máquinas e equipamentos Sem proteção E também A questão do Desses equipamentos A questão da ré Que é um equipamento De proteção É como se fosse um EPC Questão de sinalizações Com cone É Placa Sinalizando Movimentação de veículo pesado E assim por diante Outros tipos de análise Aqui Outras metodologias Aplica-se A aplicação da análise De What if É na organização De uma festa Caso aqui Outro exemplo Só que isso aqui No caso da produção De uma festa É questão de aglomeração De pessoas E se Ele questiona Digo É consequência Medida de controle De risco E de emergência Vieram mais pessoas Do que a esperada O que fazer Falta de espaço Bebida e comida Quais as possíveis soluções Solicitar Confirmação Com a antecedência Individualizar convites Prever Maior quantidade De alimento Sempre As pessoas Não encontram O local da festa Esse aqui No caso Você vai estar Trabalhando ela Sempre antes Da ocorrência Porque Já teve vários acidentes Com relação a festa Que a gente já Ver algumas informações Pela TV Sempre Questão de espaço Confinado Sempre ter aquela questão De finalização De entrada e saída É sempre finalizada Com No caso Se falta energia Se tiver As placas Refletivas E também As luzes De emergência É A questão de Desavença Sempre ter a questão De segurança É Questões de Sempre onde tem a ingestão De bebidas alcoólicas É Questão de fazer a vistoria Do pessoal De entrada Para algum tipo De armamento Bélico E assim por diante Benefícios e resultados A revisão De um largo Espectro De risco Consenso Entre as áreas De atuação Produção Processo E segurança Sobre a operação Segura da planta Gera um relatório Detalhado De fácil Entendimento Que é também Um material De treinamento E que é também Um material De treinamento Em base De revisões Futuras É esse Checklist Em si É um procedimento De revisão De risco De processos Que Adequadamente Conduzido Produzirá Revisão De um largo Espectro De risco Consenso Entre as áreas De atuação Produção Processo Segurança Sobre formas De caminhar Rumo A operação Segura Um relatório Que é fácil De entender E é um material De treinamento E obrigado E até a próxima aula